Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida, um programa que tem o propósito de levar ao seu coração uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe você e a sua família. No programa de hoje, eu quero tratar com você sobre um assunto extremamente importante. Jesus está no controle. É uma palavra de Deus para o seu coração. Fique aí, eu já estou de volta. Nós vamos tratar então do tema Jesus está no controle, a luz de Mateus 14, 22 a 33. Vamos ouvir a leitura do texto. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente és filho de Deus. As tempestades da vida são inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis. Porém, elas também são pedagógicas. Quando Deus permite você passar por uma tempestade, é porque Deus quer destruir você. É porque Deus quer tonificar as musculaturas da sua alma. Quando as crises nos cercam, quando os problemas nos emparedam, quando as aflições cercam a nossa alma e conspiram contra a nossa vida, é porque Deus quer nos ensinar algumas lições profundas. O texto que nós estamos trabalhando nos fala que Jesus estava com os seus discípulos vivendo um tempo de muita atividade, agenda congestionada, não tinha um tempo sequer para comer. Além disso, eles receberam a trágica notícia que João Batista, o precursor de Jesus, havia sido degolado por ordem de Herodes a pedido de uma mulher adúltera. Jesus, então, toma a decisão de sair com os seus discípulos para um lugar deserto, a fim de descansarem. Quando chegam naquele local, a multidão já havia descoberto o plano e antecipado a eles. E quando Jesus vê aquela multidão, ele tem compaixão daquele povo, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Jesus passa a ensiná-los, passa a curar os seus enfermos. Mas chega a tarde, tinha crianças, tinha mulheres, tinha homens. E Jesus resolve, então, alimentar aquela multidão, multiplicando pães e peixes. Nesse momento, a multidão se entusiasma com Jesus e quer fazer de Jesus um rei, um líder político. E Jesus percebe aí um grande risco para os seus discípulos, uma tentação para os seus discípulos para que eles não tivessem uma visão equivocada de quem ele era. E diz o texto, então, que Jesus compele os seus discípulos a entrar no barco e atravessar o mar, voltando para casa. Já que as férias foram frustradas, o mínimo que eles esperavam é que pelo menos tivessem uma viagem segura de volta para casa. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eles entraram no barco e começaram a navegar, sobrevém uma tempestade terrível. O mar se empola, as ondas se agigantam, o vento furioso começa a soitar com fúria indomável aquele barco frágil e os discípulos apavorados tentam administrar a situação. Aquele mar era conhecido por eles, mas eles não domesticam aquela situação. O barco está indo quase ao naufrágio e Jesus não estava com eles. Onde estava Jesus? Depois de despedir a multidão, Jesus subiu sozinho para o monte a fim de orar. De lá do monte, Jesus os via e Jesus orava por eles. Eu quero dizer para você que às vezes nós nos sentimos assim, no mar da vida, jogados de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. Nós perdemos o controle. O barco da nossa vida não segue mais o nosso comando. Mas eu quero dizer para você que Jesus está nos vendo. Ele está intercedendo por nós. Talvez os discípulos tivessem algumas crises. Como que nós vamos entender isso? Foi Jesus quem nos mandou atravessar o mar. Por que estamos passando por esse problema? Por que que no centro da vontade de Deus eu enfrento crises, ameaças, perigos? Aqueles discípulos estavam com dificuldade em entender isso. Mas eu quero dizer para você uma coisa consoladora. Jesus Cristo sempre vem ao nosso encontro para nos socorrer. Não dentro do nosso tempo, não conforme a pressão e pressa da nossa agenda, Ele sempre vem ao nosso encontro. Ele não desampara aqueles que nele esperam. Mas mais do que isso, quando Jesus Cristo veio, já era a quarta vigília da noite. Isso significa que Ele veio entre três horas da madrugada e seis horas da manhã. Quando todos os recursos haviam se esgotado. Quando todas as possibilidades humanas já tinham chegado ao seu fim, Ele vem, ainda que na quarta vigília da noite. Quando você pensa, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais uma janela de escape, não tem mais uma luz no fim do túnel, Ele vem para socorrer você e estender-lhe a mão. Mas ainda, quando Jesus Cristo veio, Ele veio de maneira inusitada, Ele veio andando sobre o mar. O que significa isso? As ondas eram maiores do que os discípulos, conspiravam contra os discípulos, mas aquilo que nos ameaça está literalmente debaixo dos pés de Jesus. Você não precisa ter medo, porque aquilo que põe medo no seu coração está sob controle. Jesus está no controle. Os nossos problemas são maiores do que nós. Nós não conseguimos entender ou administrar, mas Jesus está no controle. Ele está assentado na sala de comando do universo. Ele tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. Ele governa os céus e a terra. As ondas revoltam, revoltas que nos açoitam com rigor desmesurado, estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. Jesus Cristo vem para acalmar o nosso coração. Ele diz para os seus discípulos, por que vocês estão comendo? Tem bom ânimo. Sou eu. Não tenham medo. É maravilhoso isso, porque Jesus Cristo, ele percebe que às vezes a tempestade que está dentro de nós é maior do que a tempestade que está fora de nós. Às vezes o seu problema não é a circunstância, é o sentimento. E Jesus consegue diagnosticar essa tempestade convulsiva da alma e diz para você e para mim, tem de bom ânimo. Mas como é que se cura a alma desse desespero existencial? Não é com psicologia de alta ajuda, não é com misticismo, não é com pensamento positivo. Você resolve os dramas da alma, as tempestades da alma, quando você entende Jesus dizendo assim, sou eu, eu estou aqui. É a presença de Jesus que acalma o nosso coração. É a presença de Jesus que serena os vendavais da nossa alma e nos traz bonança e paz. Jesus entrou naquele barco e o mar cessou, a sua bravura, o vento se aquietou e eles chegaram salvos e seguros no porto desejado. Hoje, agora mesmo, Jesus pode acalmar o seu coração, pode acalmar os vendavais da sua alma, trazer bonança, trazer paz, serenidade para o seu coração. Entregue a sua vida a Jesus, ponha a sua vida nas mãos de Jesus e desfrute a paz que ele pode lhe dar, porque ele está no controle. eu vou orar por você, ore comigo. Deus, eu te peço que tu abençoes as pessoas que nos assistem, dando-lhes uma palavra de esperança e de vida, aquietando-lhes o coração. Em nome de Jesus, amém. Mota, que coisa boa que você está aqui mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor Hernandes. Que privilégio. Que bom ouvir essa mensagem, Deus está no controle, numa época tão difícil, de tantas incertezas, mas crer que Jesus está dirigindo tudo, uma benção. E você sabe que, dentre tantas coisas que permeiam a nossa vida e traz ansiedade, está a situação do nosso país, cada dia mais complicado. Então é bom que nós creiamos mesmo em Deus, creiamos que Ele está no controle de tudo. Que bom. Pastor Hernandes, eu quero aproveitar essa oportunidade para conclamar as pessoas que estão nos assistindo, para que façam a inscrição do congresso que vai acontecer esse ano, nos dias 17 a 19 de junho, em Águas de Lindóia, no Hotel Monte Real. O tema é muito importante, a dinâmica da igreja. Pregar, ensinar e curar vários preletores, inclusive o reverendo Hernandes, mas o pastor Jeremias Pereira, Ricardo Barbosa, Samuel Vieira e outros que estarão conosco naquele congresso. Faça a inscrição www.ipb.org.br As vagas são limitadas, então faça logo a sua inscrição, haverá programação especial também para as crianças, pode levar a meninada. E também quero conclamar você que ama esse Ministério de Evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil, o programa Verdade e Vida, eu quero que você seja um parceiro em missão. Ligue para nós de segunda a sexta, no horário comercial, no 0800-119-105, 0800-119-105, diga, eu quero ser um parceiro em missão deste programa Verdade e Vida. E eu tenho certeza que nós, com a graça de Deus, Ele que está no controle de tudo, nos dará a oportunidade de continuarmos a veiculação deste importante programa evangélico na nossa televisão. Deus abençoe você desde já, muito obrigado. Não é isso, pastor? Obrigado, pastor Zão. É um desafio grande, mas nós vamos conseguir. Nós estamos então encerrando mais um programa Verdade e Vida e se Deus nos permitir, no próximo domingo, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri